Responda uma coisa, você está afim de mim ou não, né? Você quer? Ai, gostoso! Que delícia! Que boca! Que boca! Meu abraço, meu abraço, meu abraço! Ui, ui, ui! Olha, eu sou solteiro, não posso mais dizer como é que é, né? Vamos fazer um negócio, nós dois? Uma coisinha, só nós dois dar um beijo, ui! Hum, 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 que gostoso! Ui! É muito animal, ai, que delícia! Ui, ui, que gostoso! Hum, 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 hum! Hum, que gostoso! Ai, amor! Ai, love, ui! Ai, te pago, rasgo, rasgo você! Ui! Ui, nossa, que delícia, mano! O negócio é louco! Hum, que gostoso! Ai, dá um abraço, ui! Ai, te jogo na cama, te jogo pra cima! Ui, ui, ei, 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 ei! Ai, que delícia! Hum, 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 hum! Ai, bem, bem, bem! Hum, 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 gostoso! Quer casar comigo no mês que vem? Ai, eu vou pro chão! Uou, é gostoso! Ai, ui, ui, ui! Uou, ai, ui, ui, ai, ai! Ai, eu vou! Agora eu vou! Ai, eu vou! Agora eu vou! Agora eu vou! Ai! Foda, mano! Eu sou boneco! Não vou em lugar nenhum! Caraca, moleque! Que foco! Ah, se inscreve no canal! Ai, babo! Ui, amor! Ui, 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 ui! Ai, ui, ui, ui! Ui, ai, isso! Ui, ai, ai, gostoso! Hum, 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 hum! Ai, gostoso! Ai, mas pelo agro, vai saber! Ai,对 o mundo! Ui, ai, ui, ui, ui! Não tenho nada! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Ah, ah! Ah, para de coisa! Não tenho nada! Que? Errei! Delícia! Quer casar comigo? Ui, gostoso! Ai! É gostoso! Não tenho nada! Eu? Eu hein? Ai, gostoso!